A tipologia T2 continua a ser aquela que registra a maior procura por parte de quem quer arrendar casa em Lisboa. Minha experiência é que no mercado de arrendamento na zona de Lisboa, a tendência tem-se mantido em termos de transações mais ou menos constante. A tipologia que a mais procura é o T2, ou seja, de três assoalhadas. É aquela tipologia que abarca sempre aquelas pessoas mais jovens ou outras pessoas que já não querem as casas tão grandes e que procuram uma casa com menor espaço. Também no campo empresarial é a tipologia que sai mais, contudo também há uma grande procura de T1 e T3. Os valores variam entre os 700 a 1.300, 1.400 euros por um T3. Flexível e acessível, o arrendamento é a melhor opção para quem necessita de mobilidade e prescinde das pesadas amarras financeiras impostas pelo crédito à habitação.